Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigamesfão, hoje tá fazendo pra vocês mais um vídeo de guestinho Paxi. Sim galera, os filhos mais cagados aqui no Banho do Arroyo, então parte 2. Mais uma vez mostrando pra vocês que a Mihoyo mexeu sem chorar, hein? Pimba, vambora. Só quero ver esse vídeo aqui, o último vídeo foi só flop. Vamos ver esse aqui. Ó, deu tiro, beleza? Brilhou. Se é chichi, eu vou acabar com a stream. Se é chichi, eu vou acabar com a stream. Vai vir no último tiro, ó. Porra, quando vem no último tiro é fora. Aí, aí, ó. Não viu a Raitan. Eu falei, mano. Eu falei. Todo mundo flopando, não é normal. Não! Não! Oh! Oh! A musiquinha braba do... Do Raitan. Jean! É sempre Jean! Eu acho que foi o último tiro que veio a Jean. Quando vem no último tiro dá uma tristeza porque não tem como correr atrás. Não tem esperança de brilhar mais um depois. Ah, Jean. Mas o próximo é garantido. Ah, não. Não era o último tiro, não. Jean, Jean, Jean. Aí é pra chorar mesmo. Jean, Jean. Oh, Jean. Jean, por quê? Ah, parece que tá garantido. Ah, é aquela sortuda. Sortuda não. Ela sempre flopa, né? Só que ela caixa. Ela caixa pra cacete essa aí. Aí, ó. Viu, ó. Olha lá. Seu tiro ganhou 500 bits. Essa aí deu bom. Mas também de tanto flopar, né? Uma hora tem que vir. Pô, deu mais 10 tiros. O que que eu falei, mano? Ah, nem fudendo. Brilhou, mano. Aí, aí. Flopou. Aí, flopou. Eu acho que ela tá buscando a C6, mano. Pra ela continuar dando tiro assim, ela tá buscando a C6. Os gados dão bastante bit. Olha lá, ó. Marqueando os bits, o gadão. Foi no primeiro tiro que veio Adin, mano. Será que vai vir o Haitan, mano? Puta filha da puta, mano. Pegou a constelação do Haitan, mano. Pegou, mano. É caga muito, cara. Olha lá. Marqueando os bits do gadão. Você é louco, mano. Ela é feliz ou não que eu vou tirar o Haitan? Haitan é uma molha calcinha, pô. Olha lá, o poder no molha calcinha. 10 tiros agora, hein? Brilhou. Mono. Mono. Flop do bem, pô. Será que ela já tinha a Mona? Rapaz. Rapaz. Ela tá desesperada, mané. Já era. Ela só tinha 1.600 tiros. Já era. Deu ruim. Ó. Por enquanto, foi mais flop do que bom, hein? Teve a Cagona lá que tirou 2 ao Haitan. Mas antes dela flopou. Ou seja, tá com mais flop do que positivo. Ih, o maluco, eu tô até acabando de ver. Caralho, tá verde até aí, mané. Que isso? Felipe Neto gringo. Ó. De Lucão. Dá-lhe. É Playstation, hein? Playstation tem sorte. É Playstation ainda, hein? Playstation tem sorte. Ó, mais um flop. Vai contando aí. Quantos flop e quantos deu a Haitan? Ban, ban, ban. É possível que um, assim, um vídeo pode ser positivo e outro negativo. Por enquanto, são dois negativos, mano. Ó, é outro, ó. Eu acho que eu ainda tenho, tipo, não tantos... Não tantos copias do Pimba. Vai, filha, dá 10 tiros, Pimba. Brilhou. 40, 40 bols. Eyo, eyo, eyo. Ah, o Haitan, pegou. Pegou, deu sorte. O foda é que eles não mostram, né, mano? Se estão no 50% ou no garantido. Eu mostro quando vou dar tiro. Ó, não apareceu brasileiro, hein? O primeiro vídeo não apareceu brasileiro. Nesse aqui, por enquanto, não. Tem que aparecer brasileiro. Oh, meu Deus, olha ele. Olha ele, olha ele em toda sua glória. Come on, come on, come on. O Jin. O Jin. O Jin. Tin-chan. O que que? Caralho, que cagona, cara. O próximo é garantido. Isso é um tiro perfeito. Você garante seu peso lá de 50%. Ainda vem mais um. E esse mais um faz que o próximo seja garantido. Pô, cagou pra cacete, mano. Ó, esse já é outro. Tirou. Engraçado que não vem anúncio até agora. Eu começo com o PT2. Ó. Diluc. Oh, não. Será que vai vir uma Raitan? Ia iau. Ia iau. Ia iau. Uh, nice pool. Não veio. Mais um flop. Foi mais flop do que bom, hein? Vai contando aí. Isso é o Pyro. Eu vou esconder. Eu achei que esse banho tá dropando bastante Diluc mesmo. Ah, mentira que ele vai dar mais 10 tiros. Ah, aconteceu mesmo comigo na conta do Kiard. Veio Diluc, depois dele deu mais 10 tiros, viu a Raitan. Já pensou ver dois, ó, a Raitan? Aí, é sorte pra caralho. O maluco tá felizão. Ih, você viu meu look? E aí? Ai, meu Deus. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3. Ai, tampa. É, veio só ele mesmo. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2. Xinyamb, né? Deu sorte, você deu sorte Já a outra Brilhou, hein? Acho que foi pite baixa Engraçado que a reação das mulheres é sempre igual, né? Fiquei eufórica Oh, meu Deus, eu me enganei Oh, meu Deus, eu realmente vi 50-50 Oh, meu Deus Desculpe, dê alguma ajuda Desculpe, quem foi isso? Não tem que aparecer uma brasileira aí, mano Caralho, jogaram um bagulho nela? Porra é essa, mano? Mas que enrolação, mané Pegou a Raitan, já vimos, pode esquipar Jogaram um bagulho nela de novo Obrigado, Senhor Obrigado por... ... os 10-50 C1, eu vou esconder Boa Acabou Assim, teve bastante flop E teve galera que tirou a Raitan também Mas pra mim, a minha Rui mexeu Enfim, galera Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui Esse é o outro próximo vídeo Valeu!